O Povo Desapareceu A igreja não está mais aqui Tudo muito estranho está A profecia se cumpriu, a igreja já subiu A pergunta está no ar O Pai procurando o Filho Já não consegue encontrar As ruas já estão vazias Não ouço o pastor pregar Os carros estão desgovernados Não tem ninguém na direção O noivo já levou a igreja Não há mais tempo não Vem, que essa porta aberta ainda está Ainda dá tempo de você Com Ele se reconciliar Eu quero te ver cantando com os santos no coral Nas ruas de ouro Juntos vamos caminhar O Pai procurando o Filho Já não consegue encontrar As ruas já estão vazias As ruas já estão vazias Não há mais tempo não Vem, que essa porta aberta ainda está Ainda dá Ainda dá tempo de você Com Ele se reconciliar Eu quero te ver Eu quero te ver cantando com os santos no coral Nas ruas Nas ruas de ouro Juntos vamos caminhar Nas ruas de ouro Juntos vamos caminhar Glória, glória, aleluia 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 Vencendo o bem, Jesus Vencendo o bem, Jesus